Muito bem, receber vocês aqui é um carinho, mais uma vez estamos juntos, de novo repercutiu muito o texto da perseguição dos testemunhas de Jeová na Rússia, isso é uma palhaçada de fato e o que eu fico muito triste e preocupado é que algumas pessoas ainda não entendem, ainda não entendem, ainda não alcançaram o entendimento sobre o que está acontecendo, pessoas de denominação evangélica, de denominação católica, não interessa, cristãos que não entenderam que cristãos estão sendo perseguidos e isso é muito ruim, isso é terrível e eu gostaria de fato que você entendesse o que de fato está acontecendo, enfim. Na Rússia, eu vou puxar na minha memória, 170 mil cristãos de Jeová, testemunhas de Jeová, estão sendo perseguidos pelo governo Putin, sendo taxados de extremistas, extremistas, alegando estarem eles divulgando material impresso e apregoando coisas proibidas e na verdade é mentira porque soldados da força especial da Rússia, numa madrugada ou numa noite lá, tudo escuro, invadiram a igreja dos Jeovás, que se chama Salão do Reino e implantaram, fizeram aquele, não é boicote, fizeram mesmo que eu falei quando cortam o fio de um avião, sabotagem. Fizeram sabotagem no Salão do Reino lá e implantaram, tem imagens aí, inclusive vai ver agora, tem novas imagens. Impressionante a perseguição contra os cristãos, testemunhas de Jeová na Rússia. O mundo tem 8 milhões de cristãos de Jeová, no Brasil 1 milhão praticamente, 1 milhão. Quantas cartas estão sendo mandadas para lá? Quase 1 milhão de cartas já chegaram na Rússia. Todos os testemunhas do Brasil, Estados Unidos, estão mandando para o governo Putin o pedido de clemência, de abertura da mente, de saber que eles não são do mal, muito pelo contrário, são pessoas do bem, assim como todos nós. E nós estamos aqui apoiando e pedindo que Jeová, em nome de Jesus, abra os caminhos para que os testemunhas de Jeová e todas as religiões, todas as religiões que não façam evidentemente mal para o homem, para as pessoas, possam seguir o seu caminho livre como são no Brasil, né? Os muçulmanos, judeus, cristãos em uma forma em geral, umbandistas, enfim. Está certo? Ontem recebi muitos recados e li todos. Vocês viram aí o telefoninho branco, esse aqui. Li todos os recados, todos, todos, todos. Testemunhas de Jeová afastam as pessoas das famílias depois que entram como um membro. Por que fariam isso, queridão? Vocês que pensam assim? Eu não estou aqui defendendo testemunhas de Jeová não, hein? Atenção, tem picareta lá entre os testemunhas de Jeová. Assim como tem picareta na igreja católica, na igreja evangélica, na igreja, salão de reino, você vai para louvar a Deus, a louvar Jeová. Não estou dizendo que tem, pelo amor de Deus, os Jeovás também não vão entender errado o que eu quero dizer. O que eu quero dizer é que quem vai saber? Como é que não é isso? Eles não têm um aparelhinho para falar assim, ah, esse aqui não tem gonorreia. Ah, essa moça aqui é virgem, essa não é. Não, cara, é problema seu com Deus. É uma relação diferente, né? Mas eu conheço, eu conheço os evangélicos, eu conheço os católicos, já fui coroinha. Minha mãe e meu pai já foram presidentes de não sei o que, de igreja e mariano, coração de Maria, esse negócio. Coração de Jesus, essas coisas, né? Respeito a todos e vou dizer, é apenas uma questão de opção de cada um. Quando a gente vai se informando ou vai indo para uma determinada opção, aí você faz a sua opção, né? Mas eu vou dizer uma coisa para você. Existe a igreja de Deus, que deveria cá para nós ser todas, que fala em nome dele. Mas, lamentavelmente, muitos matam em nome de Deus, né? Muitos matam, roubam, enfim. Então, aqui, eu conheço, está dizendo que separam, muito pelo contrário, quem escreveu isso para mim aqui, viu? Pessoas, outra opinião aqui, pessoas que trabalhavam em lugar, pessoas que trabalhavam em lugar onde o dono era testemunha de Jeová e foram praticamente expulsos, como o cara trabalhava em uma empresa e o dono era testemunha de Jeová. Ah, é o seguinte, deixa eu emendar isso aqui com a conversa do, com a conversa do, cadê o porteiro, cadê? Ah, está aqui o porteiro. Vou emendar essa com, um porteiro, o Marco Silva, disse que trabalhava num prédio onde eu morava. Eu, Gilberto, eu nunca, a rua que ele falou não é onde eu morava, mas, enfim, tudo bem. Ele falou que eu, eu não conheço o Marcos, ele falou que eu trabalhava num prédio onde eu morava. Mas, enfim, ele disse ter sido mandado embora porque ele cantava hinos cristãos e disse que isso também é perseguição, que não precisa ir na Rússia. É o seguinte, se eu tenho um porteiro ou um funcionário meu, atenção Marcos, presta atenção, não é porque você é evangélico e eu também que eu vou ser trouxa, patrão trouxa. Não existe evangélico que seja trouxa, porque o evangélico bobo não é evangélico. Não está seguido, deixa eu pegar até outra, que esse aqui de Jeová é capaz dele falar que eu estava adorando a Bíblia. Não existe evangélico, é evangélico, isso aqui é o evangélico, o novo e o novo, o novo e o velho, evangélico, isso aqui. Não existe evangélico bobo, porque o evangélico que é bobo não é evangélico, é denorex. Parece que é, mas não é. Porque aqui está escrito, ser astuto tanto quanto a serpente é. Te coloca entre prostitutas, ladrões, para dentre eles pregar a palavra e saber o rumo que deve ser dado a eles. Não faça isso que você está fazendo. Não me julgue, porque você não estava do meu lado e não sabe se dentro da minha casa, onde você disse ter sido porteiro, eu lia ou não lia a Bíblia. Isso não é problema teu. Acerte a tua conta com Deus e não coloque na tua dispensa da empresa que você trabalhava, que você disse que era onde eu morava, que eu nunca fui síndico. A culpa da sua incompetência, rapaz. A culpa da sua ignorância, rapaz. Se eu tenho um funcionário que fica cantando o hino o dia inteiro, ele vai para a rua mesmo, ó, haja saco, cara. Fica cantando o hino, fica cantando samba, fica cantando... É porteiro, tem que portar, cara. Você fica cantando ou você fica trabalhando? Se o Lucas vier aqui e começar a cantar hino sem parar, ele vai para a rua, não aguento mais, ou vou eu. É mais capaz que vá eu. Cara, é com amor que eu estou te dizendo isso, não é com ódio no meu coração, é com amor que eu estou dizendo isso, queridão. Muda tua cabeça, rapaz. Como todos sabem, eu não sou teólogo. Como todos sabem, eu gostaria muito de ser. Um sonho que eu tenho. Peço a Deus, Senhor, me faça ter capacidade de pregar a palavra. Eu não consigo. Aí eu sou um bosta mesmo. Mas eu não faço como você faz, cara. Eu levanto todo dia muito cedo. E vou buscar a vida, porque a vida não me busca. Não deixa ela me buscar. Vai vender doce? Seja o melhor doceiro de onde você trabalha, cara. É porteiro? Seja o melhor porteiro de onde você trabalha, cara. O zelador do meu prédio lá é evangélico, uma criatura doce. Está sempre jogando a palavra astutamente. Todo doente por tudo. Todo extremista por tudo. Até por isso aqui, ó. Se o cara é extremista, ele não dá certo. Nem isso aqui suporta. Nem Jeová suporta um extremista, cara. O cara que segue isso aqui não consegue ser extremista, porque aqui tem o ensinamento perfeito, da vida perfeita. Não existe homem na Terra que seja perfeito como isso aqui, como foi Jesus, por exemplo. Pessoas que dizem que no meio dos testemunhas existem pedófilos, Gilberto, na Europa e recentemente na Austrália, a ponto de serem intimados a prestar esclarecimento à polícia. Não foi o Papa Francisco que pediu perdão para a humanidade? Então, calai-vos. Eu volto a dizer, a minha igreja está cheia de picareta. Estelionatário, ladrão, bandido, traficante, prostituta. Puta, Gilberto, que igreja é essa que você tem aí? É a tua. É a igreja de Deus. É a igreja de Jesus. Ou você acha que Jesus, quando fazia a sua igreja, ia pregar aquela multidão? Lá entre eles não estava Maria Madalena. Quem for puro, que atire a primeira pedra. Tem gente dizendo que o Estado Islâmico está massacrando milhares de cristãos, adultos e crianças. Isso não é importante também? Meu Jesus amado, como não é importante? Queria usar uma capa azul, saia voando, ia lá, pegava todo mundo e punha todo o Estado Islâmico para morar lá na Lua. Não, na Lua é muito perto, ia para Marte. Fica aí, moçada! Acabou. Mas, Deus sabe o que faz. Um carinho para vocês, um beijo. O Leão solta sua voz na TV Leão em Defesa do Povo, no canal O Rugido do Leão.